Gente, eu sei que eu tô todo iluminado, estoteante. Eu tô parecendo a Graça Massafera, né, Ju? Tá, tá. Mas por dentro, estou toda cagada. Eu tô igual a Terezinha. Ah, você tá igual a mim. A vontade que eu vi é de quebrar a sua cara. Eu tenho medo dessa garota, me ajuda, Ju. Falou de mim? Calma, eu tô brincando, gente. Tô brincando com você, Tereza. Fica calma. Hoje eu tô possuída pelo ritmo ragatanga, tá? Tô virada no girai. Briguei feio com o meu sugar chef. Já falei? É, que boca, né? Mas o que que eu abrigo? Por quê, gente? Porque ele passou o mês todo me iludindo que a gente ia fazer um voo com ninguém menos que Madonna. Meu Deus! Eu amo essa mulher! Entra aquela música assim, ó. Like a murder! Um! Um! Pegando if I need you, fine! Ai! Like a murder! Caraca! Para, Tereza, para! A galera já tá topando ali. Não, parou, parou! Parou, Tereza! Parece uma maritaca no cio! Gente! Larga de ser invejosa que eu tenho voz de gente rir. Não, deixa eu contar. Deixa eu contar logo a história pra vocês. Então fala rápido que você tá enrolando. Você tá piando que bolo de roxo! Ele passou o mês todo falando que a gente ia receber a Madonna no voo. Ele disse, só que... Olha o plot twist. A mãe dele se chama Maria do Nascimento e o apelido é Madonna. Você tem noção disso? Que era a mãe dele no voo! Ai, 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 ai! Mas você brigou com ele por isso! Aqui, Zó! Olha a marca da apunhalada que ele me deu aqui nas costas! Olha o devasso! Ô, Ferdinando, não vai me dizer que você foi despedido! Não, dona Jô, eu não fui demitido, mas estou pensando em pedir demissão. Sabe por quê? Eu quero voltar pro Brasil e ir lá pra viver da minha arte! Tu quer viver nas nossas costas! Babaca! Aqui, ó! Vamos parar, tá? Vocês estão lembrando que hoje vem assistente social do consulado do Brasil aqui nas Arábias Pra quê? Pra dar as nossas passagens de volta pro Brasil! Bem lembrado, Jô! Eu vou lá dentro, vou retocar minha make, fazer um babyliss pra ficar a cara da Larissa Manoela, tá? Eu vou e já volto, ó! Beijos de luz! Agora devolve e fica na escuridão! Meu coração com coradinhos E não posso me curar Se está morrendo Ó, eu espero que ele não faça mer... É, que ele não fale besteira, né, na hora da entrevista. Comade, eu não posso falar nada, mas comigo tu pode ficar tranquila! Porque eu sou educada, eu sou fina, eu tenho etiqueta, essa mulher, ela vai me amar! Tomara, né, Terezinha? Tomara! Agora vem cá, cadê o pessoal dessa casa, gente? Jéssica foi com Omar pra Ixararuama tomar um banhinho de mar, né? E Bebeto e Sanderson? E aí, comadre, depois que Bebeto virou empresário, tá um nojo, tá arrogante a beça! Sério? Passa pela gente, não dá um bandido, não dá um oi! E aí, meninas? Tudo bem? Minhas gatonas? Fala a verdade, eu tô ou não tô um gato irresistível vestido de empresário shake? Pra vender porcaria, tem que se fantasiar igual a buzério? Ô, Tetê, não desfaz do meu trabalho não, por favor, tá bom? Nós não vendemos bujinganga, eu e meu sócio, o Sanderson, a gente vende CD, DVD, a gente vende narguilê, vende sachê e muitos produtos com altíssima qualidade! Fungi gaga! Só se for uma qualidade duvidosa, né? Porque eu comprei o CD de um cantor aí, como é que é o nome dele? Kaled, sei lá, quando eu fui botar pra ouvir, sabe quem tava cantando? Um tal de Paulinho e Gogó! Comadre, tudo que envolve esse camarada e Sanderson, você pode ter certeza que vai dar merda! Tá com inveja, você também tá com inveja! Inveja porque a minha barraquinha tá fazendo sucesso, tá dando certo, tá lá em cima, tá bom? Bom dia, a porta tava aberta e eu já fui entrando, tudo bem? Não sei porque que fui entrando, ninguém te conhece, mete o pé, sai voado! Sai voado! Cala a boca! Querida, que bom que você veio! Gente, essa é a Margarete, assistente social do Brasil no consulado aqui nas Arábes. É, Guet! Guet! Oi, Guet! Vem! Guet é bonita, né, Sanderson? Prazer, Guet! Tudo bem? Tereza Tizio, bem-vinda! A casa é sua, Guet! Obrigado! Prazer, dedeto, ex-pagodeiro, ex-porteiro e ex-empresário. Tá, vai, vai! É, sou do meu também, dona consulesa, Sanderson, minha pessoa. Não preciso dessa cerimônia toda não, porque quando o Jô foi lá no consulado, ela me falou de tudo sobre vocês. Certei tudinho da nossa vida pra ela, foi, e ó, tintim por tintim. Querida, que bom que você conseguiu chegar, porque esse palácio, ele tem uma localização meio esquisita. Eu fiquei com medo de você não conseguir encontrar gente. Mas quase que eu não consigo, Jô, porque quando eu passei pelo mercado, tinha uma confusão enorme por conta de um pessoal que tava vendendo produto pirata em uma barraquinha. Um absurdo, você acredita nisso? Eu acredito, eu acredito. Olha, essa gente não tem o que fazer ficar vendendo produto pirata. Eu tenho ódio de quem vende que é pirata. Se eu encontrar na frente, eu vou meter a mão, se eu souber quem é, eu arrebento. Eu chego a ficar nervosa, que eu bato no primeiro que tá do meu lado. É, mas o papo tá bom, né? A conversa tá boa, mas nós temos que levar as caixas ali pras doação, né? Isso, isso. Doações? Doação. Ai, gente, que bacana. Pra onde? Nós doamos pros camelos do deserto. Isso, isso. Coitado dos camelos. Os camelos passam fome, passam sede. Eu fico até... Não chora. Seu Anderson, não chora. Vamos logo, que os camelos tão passando fome, tão precisando da gente. Vamos lá, que eu te ajudo rápido. É muito prazer, viu? Vai. E foi muito bom te conhecer aqui também. Lagarete? É... É isso aí. Vai, vai, vai! Vai, vai! Isso, Guedes. Fica à vontade de ser... A casa é sua. Fica à vontade, Guedes. Eles são tão legais, né? Eles são lindo demais. Aqui, Guedes tá emocionada. Não, não chora, não chora. É lindo demais. Lindo demais. Mas... Eu acho que a gente deve focar no que eu vim fazer aqui, né? Exato. Com as entrevistas. Isso! E olha, Jô, você vai ser a primeira. Ai, eu adoro ser a primeira. Sai! Sai! Aqui, Guedes! Guedes, eu vou ficar aqui pra você ficar tranquila, que eu vou ficar o quê? Eu vou ficar quietinha! Eu não vou falar nada! Tá certo, Tereza. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas de protocolo, perguntas simples, só mesmo para checar a honestidade de vocês e ter certeza que vocês são ficha limpa, né? Pode ir. Tô preparada. Minha ficha, minha filha, lavada com água sanitária. Merda, né? Deixa abaixo. Deixa. Pode ir. Vai. Então, Jô, quero aqui começar com você. Quero te fazer uma pergunta. Tá. Você já teve alguma relação com um foragido da polícia chamado Valdomiro Lacerda? Ele era assim! Valdomiro era branquinho! Ele tinha... Careca! Ele era da Beto Engenharia? É assim mesmo, né? Não. A gente não conhece, não. Você conhece? Vamos direto ao assunto, né? Porque eu achei que você ia me perguntar o quê? Alguma coisa sobre a nossa triste história que viemos do Mery e agora estamos aqui nas Arábias sem conseguir voltar para o nosso lar. Não é isso que você vai perguntar? Não. Ah! Eu não disse que não? Eu disse, não vamos aceitar a passagem. Pronto. Nem precisa ficar sebelezando aí, não. Comade, a gente não aguenta mais ficar aqui. Gente, o que é isso? É a fuga das galinhas? Meu quarto virou um galinheiro agora, é isso? Sai daqui! Vou dizer aqui que vou dispensar essa única passagem que a dona Margareth do consulado quer oferecer para nós. Eles vão dar só uma passagem? Uma, Ferdinando? Fia! Não é possível, gente! Não é possível que esse consulado está mais penosa que eu! Pelo menos, volta o agora e depois volta o resto! Não é que eu vou ter que concordar com essa garota? Bate isso aqui, Tereza! Cadê essa maga? Cadê essa maga que eu quero falar com ela? Me maquiei inteira aqui só para conhecer ela. Cadê? Gente! Tem mais de 30 minutos esperando você na cozinha! Olá! Vamos terminar essa entrevista! Sabe o que que é? Acabei de me dispensar dessa entrevista! Decidi que não quero essa passagem! Vou deixar eles dois aqui disputando a passagem! No tapa, se for preciso, tá bom? Seu bando de traídas! Tchau! Tchau é o cacete! Que depois vocês precisarem de mim! Vem me pedindo pedindo que eu vou sair! Pode deixar! Sai no tapa aí vocês dois! Faz a nada! Não liga não, Gat! Que ela tá nervosa! Ela me acomoda igual galinha! Aqui é o espinto embaixo da asa dela! Deixa eu te apresentar! Essa daqui, ó! É Ferdinand! Oi! Tudo bem? E aí? Hum! Prazer! Ferdinand, do Beyoncé Ramirez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pamper, Della Tuchy, Tony de Bolda, Meneghel, Mercury! Em homenagem a Daniela Mercury! Porque ela é lá da Bahia igual você! Maravilhosa igual você! E aí eu quero saber de vocês! Quem começa? Primeira! Primeira porque é ordem de idade e eu sou bem garota! Vamos lá! Não é ordem de idade não! Mas eu vou fazer a mesma coisa, Gat! Vou ficar aqui quietinha pra prestar atenção quando for ver! Eu quero ficar aqui pra dar força! É isso aí! Pra ajudar a Ferdinanda! Vamos! A primeira coisa que eu quero saber, Ferdinanda, é a sua relação com o mercado de trabalho! Como é você e o trabalho! Não tem! Não tem! Não gosto de trabalhar desde que era zeladora lá no Meia! Amor! 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 Cuidado! Zelador não! Tá? Eu era concierge nessa temporada! Eu sou comissária de bordo! Me respeita! Agora sai, Tereza! Eu quero fazer essa entrevista sozinha! Sai! Sai daqui! Anda! Eu vou pegar o lenço umedecido pra tirar a maquiagem que tá ruim! Ai! Ai! Tá me agredindo! Continua a entrevista, Ferdinando! Me fale, como você conseguiu essa vaga de comissário? Menina, eu acho que foi o carisma! Eu cheguei lá só com o meu talento, saber ser com o meu bom humor e consegui a vaga! Que loucura, né? Certo! Cari... caríssima, né? É, caríssima! Pode botar aí! Outra coisa aqui que eu tô com o seu currículo e eu tô vendo que você é fluente em três idiomas! Sou! Olha, você fala português, inglês e espanhol! Podemos continuar a entrevista em English, my little brother? Não! Não vai ter como! Não, não tem como! Isso foi um erro de digitação, Maga! Na verdade, assim, meus três idiomas são português, né? Que é básico, todo mundo fala... Eu falo também o Pajubá intermediário, que é uma maravilhosa! E também o Pantanês avançado, por causa da novela Pantanal! Tome vergonha na cara, seu descarado! Mentindo no currículo! Você acha que eu vou aceitar um negócio desse? Eu sou muito ética, viu? E eu poderia agora ligar para o seu suga-chefe e falar que você mentiu! Mas eu não vou fazer isso! Entrei no ovo, saí, tô chocada! Não fala não! Não fala não! Eu não vou falar, porque eu tô focada nas entrevistas! Hoje, eu não vou falar! Viu? Por favor, deixa eu te falar uma coisa! Quando vi você entrando aqui, fiquei todo arrepiado! Porque eu pensei, gente, conheço essa gata de outras vidas! Eu conheço essa mulher maravilhosa de outra encarnação! Você foi uma tia minha, sabia? Uma tia má! Eu acho! Não colou? Subi, desce e me reconheça que eu não tenho nenhum sobrinho! Viu? Desculpa! Desculpa! E eu não vou querer ser sua parenta! E outra coisa, nossa entrevista acabou! Porque todas as informações que eu precisava, eu já peguei aqui! Pegou? Você pegou! Viu? Desculpa! Espera aí! Ah, ele não atende! Eu não acredito! Eu tô ligando pro meu Sugar Chef! Pra saber se ele conhece mesmo essa Margarete! Ou pra saber, então, se é fake news dessa racha! Porque eu tô achando que é fake news dela, tá? Ferdinando! Ferdinando! Eu preciso de uma coisa que só você pode me dar! Meu Ed? Tá louco! Eu, hein? Do nada! Não é nada disso, Ferdinando! Olha aqui, isso aqui é o quê, então? Você já sou odalisca, é? Mas eu não vou ser odalisca porque eu já sou casada com o Alejandro, meu marido bigodudo, cubano maravilhoso, tá? E ele faz capoeira, ele te arrebenta! Tum-dum-dum! Tum-dum-dum! Tum-dum-dum-dum! Não é nada disso, Ferdinando! Eu tô querendo que você faça um vestido de casamento porque eu vou casar com o Ioiô! Gente, quem em sã consciência vai casar com aquela víbora? Você tá muito louco, você tá desesperado, né, Pauline Serra? Não, não é porque você diz! É que ela falou pra mim que ela era virgem! Amor, aquilo lá é mais rodada que a roda gigante do Porto Maravilha! Entendeu? Mais gasta que pneu de táxi! Amor, amor, querido, olha só a certidão do nosso casamento! É só você assinar aqui! Oi, tá aqui, querida! Oi, tudo bom? Sabe pra falar nisso? Tudo bem! Você pode assinar como nossa testemunha, não é verdade? Ah, você tá louca, né, que eu vou assinar alguma coisa pra você! Ok! Meu contrato do Multishow não me permite! É, tem uma cláusula que não permite eu compactuar com loucurinhas do elenco e eu tô achando vocês um pouquinho fora do tom! Dá licença, tá? A pessoa... A pessoa... A pessoa... A pessoa parece um Smurf... Smurf rosa, tá toda rosada! E nós somos fora do tom! Quem é que tá fora do tom? Tá bom, Smurfette! Eu vou chamar a Samanta Simontes pra me defender! Samanta! Samanta! Ai, a bua, olha só! Ei, não sei, não sei! Não sei, não sei! Porque Ferdinanda contou muita coisa terrível de você! Ih, já sei, já sei! Essa boca mole tinha que dar com a língua dos dedos, já sei! Deve ter contado que num passado pregresso, eu falsificava cartões de crédito! Mas quem nunca fez isso por sobrevivência, querido? Não é isso! É coisa muito pior! Foi então que eu roubei os dois ovos do leão do meio! Eu fiz esse anel aqui, maravilhoso aqui, maravilhoso! Não é isso! Não? Ela falou que você não é virgem! Ah, você fez eu perder muito tempo! Era pra ter convencido o povo do Brasil ficar aqui! Pra eu não ficar sozinho! Sua passada! Você tá rodada! Rodada! Se eu te falar a lista que eu sei! Fala aqui, ó! Vídeo! Elvira caçar! Eu vídeo caçar! Eu vim de caçar o filho do meu reino! Tchau, tchau! Vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bebete, agora o bagulho ficou louco, mano. O Camilo, o Camilo, ficou injuriado que as coisas estavam bagunçando o quarto dele e quebrou tudo. Não, não, aí, cara, aí já era, mano. Cadê o resto da família? Eu quero anunciar o resultado da escolha das passagens. Ai, meu Deus, com licença, com licença, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Se tiver um lugarzinho no voo, deixa eu sim pelo menos um banheiro. Eu juro que eu não levo nem bagagem, vou com a roupa do corpo mesmo. Eu sou muito flexível. Cala sua boca e senta. Tudo bem. Eu é que... que Guetti vai falar agora quem ganhou. E, na verdade, ninguém vai ganhar. Todo mundo vai é perder. Minha cara, me contem aqui. O que é que vocês usam pra não dar cupim nessa cara de pau de vocês, hein? Porque é um mais sócio, descarado e mentiroso do que o outro. Nada das a ver. Minha família aqui só trampa na honestidade. Na desonestidade você quer dizer, né? Ou você acha que eu não tô sabendo que tava você e seu Bebeto? Comercializando coisa pirata. E o Ferdinando, que mentiu pra mim dizendo que era trilingue, mas que não fala nem português direito. E você, Teresinha? Você? Eu? Quem me disse que o tizinho era veterinário? Mas eu tenho a ficha criminal dele todinha e eu sei quem era aquele bicheiro. Guetti, eu vou te falar uma coisa. O falecido faleceu faz tanto tempo que eu até esqueci a profissão dele. Não, não. Não, não. Ah, 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 aí, comadinha. O que foi? Comadinha, tá bem que você tá acordada. Ai, meu tizinho, minha azeitona da minha empada. Fala pra mim, fala pra sua comadinha aqui. Fala. Comadinha, você sabe que aquele abusado do abuselho prendeu tizinho aqui dentro dessa garrafa, sabe? Sei. Aí você sabe que eu não pude fazer minha boda de catranco com o tizinho. Sei. Passei a noite inteira chorando. Ah, oh, meu Deus. Chorou muito. Chorei, sabe por causa de quê? Que o tizinho não tá falando comigo. Ué, mas peraí. Vamos com calma. O tizinho fala com você? Ele fala comigo baixíssimo, só que eu não vou poder falar o que ele fala, que é proibido pra menores, inclusive pra tua filha. Olha, eu tirei até um sonho com ele. Ele falou comigo assim, Tereza, mas falou grosso, Tereza, meu mexilhão gostoso. Falou comigo, eu quero brincar de pica e pega contigo. Eu quero dar-lhe uma catrancada. Só vou fazer isso se tu me tirar da garrafa. Ih, ah, não fica assim não, foi só um sonho. Senta aqui, meu amor, senta. Ah, comadinho, aí eu não sei tirar ele da garrafa. Ah, meu... Aí eu botei belo, eu botei a música pra gente podermos ouvirmo. E aí ele não saiu. Minha tete, tizinho, não vai te abandonar nunca. Já abandonou, comadinho. Eu passei a noite inteira cantando, gritando, batendo tudo. Ah, fazendo escândalo, comadinho. Ah, por isso que eu não consegui dormir a noite inteira, né? Mas minha comadinha, esquece isso. Esquecer como, comadinho? Homem da minha vida. Ainda mais que eu tô no meu ano de celibá... Celibá? Celimático? Marimático? Ce-li-bático. É. Isso. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida de privação, cara. Sério. Eu tô me sentindo tipo uma flor que nenhuma abelha vai lá provar o pólen. Uma fruta apodrecendo no cacho sem que o passarinho vá e dê uma picada. Entendeu? O passarinho sabe da fruta que ele bica. Minha comadinha, eu te amo, mas não fala assim com a minha filha, tá? Tô. Que porra é essa, Jéssica? O que é a bola dessa vez? Vai, se explica logo. Cara, eu tinha certeza que eu ia viver um romance, assim, tórrido, quente, tipo 50 tons de cinza. Mas só que eu estou vivendo uma coisa mais pra comer, rezar e amar, só que sem a parte do amar. É! O bonitão não tá levando o cabelo pra beber água. Mas isso tudo é porque o abuzélio não pode saber que vocês transam antes de se casar? Cara, nem é por causa disso, não. A parada é que o amar é fraco mesmo, entendeu? Borracha fraca, lerdo, lento, só dorme. Você vê, né, colhão, mizarrão, aquele homão, né, aquele tesão, né, aquele... Olha! Vou te falar, é tudozão, realmente. Mas não adianta nada ser zão em todas as coisas e não me levar pra jantar, não me comprar um presente, entendeu? Como é que eu vou amar um cara que não me dá uma joia, gente? Filha, você vê que ele não tá cansado? Porque viver cansa, ainda mais do seu lado, né? Não, peraí, peraí, não. Só pra eu entender aqui. É bullying? Entendo? A pobre família? É isso? Mas isso é o que mais acontece. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes ele leva o camelô pra beber água? Ah, assim, umas seis vezes. Seis vezes, assim, por semana ou por mês? Ai, gente, deixa isso pra lá, cara. Eu acho que ele tá apaixonado mesmo pelo travesseiro dele. Só dorme. Tá péssima, tá? Pra começar, já tô arrasada. Eu tô mais abandonada que a Nina, lá no lixão da Mãe Lucinda. Eu tô mais rejeitada que pão na casa da Mayra Cardi. É isso. Nossa, mas peraí, Ferdinando. Qual foi? Brigou com o Alejandro? Não, eu quero saber de Alejandro também, entendeu? O Alejandro agora deu pra querer que eu seja ativo na relação. Eu ativo, Tereza! Como é que eu vou ser ativo com o Alejandro, gente? Não dá. E eu tive arranca-rabo com ele no deserto, botei ele pra capar, se deu um golpe de capoeira nele, acabei com ele. Enfim, o Alejandro tá guardado lá no meu cantinho da mágoa, entendeu? Só tem três coisas que eu guardo nessa vida, né? É mágoa, minhas perucas e nudes dos boys. E duas escolas sem pagar, né, Viá? Ih, babaca! Calma, calma, calma. Não me lembra disso, tá? Peraí, peraí, peraí. Se não é com o Alejandro, o que é então, gente? Me apaixonei pelo meu sugar chef, Dona Su, na última viagem que eu fiz como ferdiçária de bordo, mas ele nem olha nos meus olhos. Mas assim, Ferdinando, o amor é uma coisa que não acontece assim, de repente. Não, mas não tem nada a ver com o tempo, não, Dona Ju, é que ele sofre de pobrectose. O quê? O que é isso? Ele tem intolerância pobre. Não tem chance. Meu amor, mas você tá sofrendo por quê? Você acabou de conhecer ele. Estou sofrendo por amar, por gostar. Tu achou? Igual as atrizes, né, Mara? Por gostar, por amar. É isso, entendeu? Por gostar daqueles relógios que ele usa, sabe isso? Sei. São umas delicadezas, sabe? Umas mansões que ele tem, assim. Uma conta bancária em euro, sabe isso, Tereza? Amor! É uma paixão avassaladora. Não, que você é mentirosa, Ferdinando. Bicho interesseira que tu é. Esse teu amor aí tá parecendo amor e tá ocupando a conta dele pelo pique que ele faz. E olha o recalque vindo. Desviei. Mas não tem nada a ver com isso. É porque, assim, eu não sou acostumada a ser rejeitada, sabe? Eu sempre fui gostosa. Eu sou confundida com a Débora Seco direto nas ruas. Oi. Você imagina? Calma, Ferdinando. Olha aqui pra mim. Me diga o que você está fazendo pra seduzir o cara, né? Pra conquistá-lo. Sim, mas eu tô pensando, de repente, coar um café na minha calcinha usada, Jô. Isso é bom? Bom, é. Se bem que não. Na verdade, eu acho que eu preciso dar um diamante pra ele. Eu acho que aí sim ia tocar o coração dele, sabe, Jô? Não. Você acha que teu salário de aeromoça vai dar pra dar um negócio dele pra ele? Ah, meu amor! Eu não sou aeromoça, tá? Eu sou comissária de bordo. E realmente, não. Meu salário não daria pra pagar um diamante, obviamente, mas eu dou meu jeito. Sempre dei meu jeito. É, mas só que amor de verdade não precisa de diamante. Ih, falou a dona Jô no País das Maravilhas. Vai até me retirar depois dessa. A gente já deixou a audiência aqui em cima, então, ó, beijos de luz pra vocês. Agora, até palmo e fica na escuridão. Terezinha, mas como tá bonita, ainda bem que eu te encontrei. Pelas barbas de camelo. Sabe aquela garrafa que eu dei pra você, que eu traguei aquele espírito maligno? Essa? Eu preciso dela agora. Claro que não. Tizinho tá aqui dentro, você acha que eu vou te dar? Terezinha, acabei de ler aqui, ó, que essa, ó, pode ser ela mesma. Essa garrafa vale muito dinheiro, ela deveria dar no museu. Ah, vale quanto? Ô, Tete, se ele falou que vale dinheiro, é melhor a gente averiguar, analisar isso direitinho, porque vai que a gente vende a garrafa, aí a gente fica rico. Ah, não, peraí, pelo amor de Deus, eu, vender tizinho, isso é um absurdo. É mesmo, você viu levar tizinho pra você? Tá maluco? Com certeza, pelo amor de Deus, mas agora, assim, só pra gente saber quanto é que a gente tiraria aí no tizinho aqui. Então, assim, ó, tá dizendo aqui que essa garrafa pode valer até 120 milhões de reais. que convertendo dá exatamente 120 milhões de reais. Eu, hein, micharia. Misharia? Misharia, tizinho, vale muito mais que isso, não devolvo, quer dizer, devolvo. Um pouco de gente já tem, sim. Só se você tirar tizinho daqui de dentro. Pode deixar que a gente, né, Bebeto, a gente resolve, é só você falar pra gente como é que a gente tira tizinho de dentro da garrafa. Então, é que vovô só ensinou a colocar, vovô não ensinou a tirar, não sei tirar tizinho. Ah, vovô não ensinou não, né? Já que vovô não ensinou a mandiga de tirar, então tu vai ficar sem tuas garrafas. Se dá licença. Que eu vou ficar com o tizinho pra merda. Agora tu vê que eu vou vender finado. Eu, hein, não me liga, não me chama. Abuzelio, Abuzelio, você tem que entender a psicologia da Tetê. Se você quiser que ela te dê um bife, você tem que dar uma boiada pra ela. Peraí, peraí, tu faz assim, ó. Já que o Buzê é amigo dela, o Buzê é amigo dela, convenze ela a me dar a garrafa, a princesa da garrafa. Ó, a parada é o seguinte, arrumar um inquérito com o Terezinha é um negócio complicado, gente. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. O quê? Eu dou 10% da valor da garrafa pra quem me trouxe a garrafa. Irmão, deixa com a gente, que eu e o Bebeto a gente vai resolver essa história, não é não, Bebeto? Vamos, 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 vamos. Caramba, como fala aquele ditado árabe, vocês são pica. O quê? Pica, pica, porque abre torneira e sai muita água do que eu vou fazer. Pica. Ah, eu não aguento, eu não aguento. Gente que ainda vai matar uma. Agora eu tive que fugir até pela janela. Regineu. Oi, Regineu. Fala aí, cara, me dá o resultado aí. Quanto que dá 10% de 120 milhões? Irmão, assim, eu faço essa cara de inteligente, mas eu não sei calcular, não. Depois eu faço na calculadora. Eu tô preocupado com uma coisa, Regineu. Será que a Tetê ainda tá muito apegada? A Tizil? Pelo amor de Deus, Bebeto, Tizil, aquilo ali é um encosto que não desencosta nunca. Esse encosto Tizil tá aqui dentro desse programa de vai que cola desde a primeira temporada, amigo. Entendeu? Fecha o cachê melhor do que nós e nem vem trabalhar. É mesmo. A gente tem que descobrir quem é o empresário dele pra negociar o nosso salário, né, irmão? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, cara, o que a gente não pode, falando em salário, é perder essa comissão, entendeu? Pois é. Porque, pensa bem, se a gente ficar sem a garrafa do Tizil, a gente volta a ter chance com a Tetê. Pô, gostei, hein? Então... Da que que vocês estão falando, é? Vocês quem? Quem? Opa, como é que tá? Isso, tá aqui? Chegou agora? Ah, eu vou falar essa. Foi cidência, chegou agora. A gente não fala nada, nem se fala, gente. Nem se gosta, gente. É, a gente não se gosta. Não, vocês estavam falando de dinheiro. E dinheiro é bom para oma, porque se oma tem dinheiro, oma compra presente para a Jéssica pra dar um pouco de folga para oma descansar, sabe? Falou em nome da Jéssica, falou em cilada, hein? Ó, Juventude, olha o seguinte, preste atenção aqui no ditado. Dromedário que não foge da areia... Dromedário que não foge da areia... Bife... Bota ovo... A milanesa. É o ditado, hein, esse. Entendeu? Foca na fofoca. Foca na fofoca, amigo. Obrigado pela fala. Foca na fofoca. Amigo, foca na fofoca. Seu pai deu um jeito de ganhar 120 milhões para quem conseguir pegar a garrafa do Terezinha, cutizinho dentro e dá pra ele. Ah, muito bom, muita boa, muita boa. Então, oma, vai falar com Jéssica, rapaz, né? Jéssica ajuda? Pelo amor de Deus, vai falar com Jéssica. Você tá louco? Jéssica não pode saber disso. Jéssica não pode botar a mão nisso é um dinheiro sagrado. Jéssica não pode saber disso de jeito nenhum. Ah, mas se oma não fala com Jéssica, depois ela pode ficar muito brava, muito nevo. Ah, atenção não. Jéssica é igual o pinche. Faz barulho, 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 mas não morde, não. Morde, 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 muito. Ô, Omar! Ô, Omar, cadê você? Quero outro, tô te procurando. Bom, retira o que eu disse, mudei de opinião, é o pinche, aí sim, com licença. Então, eu mudei de opinião. O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso que você tem aí? O que é, Jéssica? Eu conheço você desde o meu útero, amor. E você, ai, Jéssica, você acabou comigo, roubou todo o meu calço, Jéssica. Ai, gente. Ai, não dá nem pra ser mau caráter em paz. Eu fiz isso aqui, essa réplica, né, pra trocar lá e botar no lugar da garrafa de Terezinha. Esse agora eu te fiz uma réplica? Não. Uma garrafa falsa? Que ideia maravilhosa! Como é que é? O que que foi, Terezinha? O que é que houve, Tetê? Ela chega a estar rindo de tanto que ela chora, coitada. Eu não sei o que ia acontecer, ela não quer falar. Ah! Aconteceu alguma coisa com a garrafa, se acontecer eu vou chorar também. Ah! Calma, minha Tetê, calma. Aí! Oi! 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 Eu não entendi. Eu não sei se quero subir a garrafa. Não tá dando pra entender nada. Eu não sei se quero que subiu a garrafa. Não tá a garrafa? Sumiu a garrafa. Sumiu a garrafa? Não foi uma, não foi uma. Comigo também não tá, gente. Eu sou gente inocente. Eu subi, eu subi a garrafa. Ah, gente, acabou. Parou o drama. And the Oscars goes to... Ganharam aqui o prêmio. Melhor drama da noite. Sabe? Ganharam. E o campeão. E o campeão, Ramírez, é que quem achou, além de tudo, vai achar o tisinho em 120 milhares de rias. Gente, vamos achar essa garrafa agora. Agarra essa garrafa! Pega a 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 garrafa! Eu tô vendo o volume aí nessa... É a garrafa? Tira a calma. Não é garrafa, não é garrafa? Não é garrafa? Não é garrafa? Não é garrafa? Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, vai desce mais um pouquinho Desce, vai desce devagarinho Desce, vai desce mais um pouquinho Desce, vai desce devagarinho Alguém pegou a garrafa aí? Desce, vai desce mais um pouquinho É na boca da garrafa Vai subindo a boquinha da garrafa É na boca da garrafa Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Sobe mais, sobe mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Ela gosta do rala-rala E no embalo do samba ela sobe bem Aí! 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 Eu vou... Olha, comadre Eu vou falecer Não! Pelo amor de Deus A garrafa do Tziu vai ficar viúva Titi, Titi, olha só Eu vou espalhar em todos os bares da região Se eles encontrarem uma garrafa diferente Pra poder avisar a gente Isso, eu vou botar cartaz com a cara da garrafa Que as pessoas vão poder reconhecer Aaaaaaah Gente, olhamos em todos os cômodos e ó Ficamos no zero a zero mesmo Não achei garrafa nenhuma É, zero a zero não, né? Porque a gente procurava a garrafa Por que é que eu não achei zero a zero? Ah, não, nada, não, papa Não achamos, não achamos garrafa Não achamos garrafa Não achamos Tziu, pelo amor de Deus, Tziu Tziu, me dá um sinal, Tziu Olha isso Me deu um sinal Olha... Viado Aqui Ó a cintura A cintura de Shakira E aí, Dona Jo Que carinha é? Sentiu você um pouco morocochoso O que que houve? Viu o Bebeto pelado? Não? Viu o Terezinha acordando? Pior, Ferdinando O que? Eu tenho prova na faculdade E a internet do palácio morreu Como assim, Jo? Tu não pode ficar sem internet Eu ia justamente pedir seu laptop emprestado Porque eu preciso fazer uma pesquisa online Não tem como fazer nada A internet faleceu, né? E ela era tão jovem, né, menina? Cheia de giga Uma conexão linda pela frente Pois é, Ferdinando Pedir ajuda pra tudo que é santo Até pros meus ancestrais árabes Os abdalas Mas que nada E olha que eles não são fracos não, hein? Não, então continua batendo forte esse tambor aí, Jo Porque eu preciso dessa internet Eu tenho que pesquisar todos os clipes de Shakira Entendeu, Dona Jo? Porque eu tenho que descobrir a Shakira que tem dentro de mim Mais Shakira ainda? Pois é Você é pura Shakira, meu amor Mas vem cá, deixa eu te contar novidade pra vocês também Eu conheci hoje o empresário de Shakira Para Dó Conheci E ele ainda falou Você é a cara dela Falou de pra mim Você tem emoção disso? Aí eu passei meu contato pra ele Troquei o WhatsApp A gente tá marcando uma reunião pra hoje Que vai mudar a minha vida E vai mudar mesmo, viado Vai, vai Vai mesmo Porque você é maravilhoso, esplendoroso E tá uma graça Não, quem tem graça é filhote de cachorro Não vem com graça Eu, a partir de hoje, Dona Jo Eu não sou nem Shakira Eu sou a Sheikira Oi 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 Ai, meu pai Cadê o sinal? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Que susto Nossa Você para A gente tá sempre surpreendendo com esse visual exótico, amoroso Gostou? Muito, muito elegante Nossa Esforçada Muito demais Olha só Deixa eu ver Quem que tá homenageando hoje? Deixa eu ver Deixa eu ver Não, 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 não Não fala, não fala Esse cabelo, essa bota e essa aí Little pano de burundum É isso Ah Peguei O que é isso? Só mágoa Vai ficar guardadinha aqui Quando você quiser É só pegar Tá? Olha Olha Eu vou pedir só uma coisa pra vocês Não fiquem em cima de mim que nem abelha no refrigerante não, tá? Porque eu tô lotada de coisas pra fazer Por favor Eu também tô cheio de problema Tô cheio de problema Tô cheio de problema Acredita senhora, não sei como Olha, o wi-fi sumiu do meu telefone Olha, eu preciso de um favor seu Ajuda a colocar de volta É Não vai dar Tadinha, né? Iludida, desconectada Iludida Por que o isburundum? Posso saber? Já já você vai saber, bruxa do leste da Zona Oeste Tá? Eu tô indo ensaiar minha chaqueira Porque só o vagalume sabe o quanto custa pra manter o Edi brilhando Tá? Dá licença Salaam, salaam Dona Jô Rainha do sábado, deserto do meu coração Que cara é essa? Tá com um sorriso meio desesperado? Vocês também tão com uma cara desesperada? Eu já sei Tão devendo a agiota Pior, Abuzeli, estamos sem internet Ah, tô sabendo, minha filha tá desesperada Porque imagina se Jéssica descobre que não tem internet na palácia Vai matar ele Vai mesmo Ele que se cuide Porque a Jéssica, sem internet, ela perde a noção, tá? E quando é que ela teve noção? O que que é isso? Ela nunca teve noção Nunca teve fio dessa criatura Presta atenção Olha bem, ela nunca teve noção É minha filha Ah, é verdade Esqueci É verdade Falando em gente sem noção, querido Cadê a noção do dono desse palácio pra fazer a internet voltar, Abuzeli? Calma, calma Primeiro uma coisa de cada vez A gente tem que saber a causa do problema Ah Não sabe a causa ainda, mano? Tem que saber logo, entendeu? O tempo urge É A primeira causa eu já sei A primeira causa é que o camelo O camilo O camilo quer dizer o camelo O camelo Enfim O camelo comeu o fio da internet Ah! Ah! Eu não acredito O camelo Esse camelo É um bode Queen Mencionado Size Size Que size Que size Que size Ah! Esse camelo Camelo Ele come tudo Ele é king size Ele come tudo que está na frente dele Ele comeu meu cinto Ele comeu meu sutiã Ele comeu minha peruca Ele comeu minha Tua o quê? Minha bolsa Olha aqui, gente Já sabemos uma parte do problema O Sanderson vai te ajudar Você mesmo vai ajudar ele Mas vem cá É só esse mesmo o problema? Na verdade a internet que chega pelo fio Também não tá chegando a internet Por quê? Por isso que eu mandei minha filha Lá pra internet holandia Onde é a internet É só que demora Às vezes demora muito Mas demora o quê? Algumas horas? Algum tempo? Há alguns meses É porque longe Fazer o quê? Ele precisa atravessar O deserto E atravessar Aí ele atravessa Com aquele sol na cara Mas ele falou pra mim Que se tiver tudo bem Ele manda sms Que não precisa de internet Ó Ó Apitou aqui Eu não entendo o que ele manda Aqui ó Ele mandou figurinha Não sei que figurinha é essa Ah, isso aqui é um palhaço É claro, palhaço É o que nós estamos sendo Sem internet aqui Estamos todos curtindo palhaço Dona Jo Dona Jo Não posso ficar sem internet O que eu vou fazer? Sem falar com o meu bofe Pelo amor de Deus Ai, Guilherme Eu não estou boa Para os seus dramas hoje, tá? Eu estou estressada Por favor Vai lá falar com o Camelo Camilo Que hoje eu estou sem sororidade Por favor Ah, é isso? Então é assim? A gente ser abandonada Eu sou sendo convidada Para me retirar da cena É isso, Catalina? Sim, é isso Tá bom, Catalina Eu vou Eu vou Mas como diz o texto Da sinopse do personagem Eu vou Mas eu volto Vem, Dona Jo Ai, Sanderson Eu não te falei isso Mas, cara Eu adoro o seu sotaque de paulista Essa parada super mano Meu Bebeto Esses seus olhinhos assim Verdes Tem, sabe? Tem um brilho no teu olhar É... Deixa Ok Gente, fala para mim Vocês conseguiram a internet? É, a gente está tendendo Conseguir a internet Mas, peraí Você não me falou Que estava alérgica à internet? Sim, mas passou Alergia é uma coisa que dá e passa E agora eu estou Na parte da depressão Entendeu? Gente, eu preciso da internet Para poder ir lá Mandar um e-mail E ganhar meu prêmio Só um minuto, professor Jéssica, me presta aqui Um telefone, por favor Pé Toma, está aqui a senha da internet Agora me deixa continuar a minha prova Por favor Ai, gente Mãe, obrigada Você é a melhor mãe do mundo Eu sei, filha Eu sei Agora vocês aí Os seus três patetas Vamos lá ajudar Vamos ajudar A resolver esse problema da internet É bom, meus palitos, tia Vai resolver já Calma Você está com sistema nervoso, mano Oi, Jess Lovers Queria agradecer a vocês Por tantos fã-clubes criados para mim Pelo fato de eu ter humildemente Descoberto a maior tumba de todos os tempos Das histórias das Arábias Estou vendo toda a galera do Kibe Crew Olha, Julia Belly Dancer Beijo, gente Obrigada Oi Ué, travou Oi Gente, travou aqui na minha internet A minha também A minha também travou, Jessica Olha a cara que eu vejo aqui Caramba A gente vai falar com a Teresinha E resolver tudo isso Não chora Que isso? Você não estou chorando Não chora Não Vamos lá Olha que Está horrível Olha que Vamos falar com ele Aqui Aqui, Jéssica. Gente, minha internet acabou na hora que eu ia ver o meme da Desse da Rua 2 tombando. Eu adoro essa mulher, gente. Quando ela cai, ela vai descendo a escada. É bem adoro. Egoísta, você cortou a internet. Eu preciso entrar na internet, por favor. Caramba, por que você deixou a gente sem internet? Comadre, eu não fiz nada. Aqui ela parou, Comadre. Eu não cortei nada, deve ter acabado. Como acabado? Você disse que ela era ilimitada. Mas era ilimitada, ilimitada até acabar. Você ia desagachar demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu soube que a Agne se humilhou pra conseguir o sinal da internet, né? E ela disse que se você cortasse, caso acabasse, ela ia fazer algo terrível com você que eu não queria nem imaginar. O que que é? Meu Deus do céu, Comadre. Vamos lá falar com ela. Eu tô ferrada. Cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? Internet, cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? Terezinha! Terezinha? Olha só! Eu fiz o que a gente combinou. Eu te depilei. Eu assoprei o seu umbigo. Eu te dei mingau na boca, Terezinha. E a internet sumiu. Eu estou furiosa com você, sabia? Calma! E o que que tu vai fazer? Nada. Ninguém vai fazer nada. Agora aqui, você tem que arcar com esse B.O., né? Afinal de contas, você disse pra todo mundo que a internet era ilimitada. Era, Comadre. Era militada. Era aqui. Militada, Comadre. É que eu usava ela. Ela tava militadinha, Comadre. Sabe o que que foi? Eu comprei o chip lá na Medina da barraca do Quibeludo. Quibeludo? Quibeludo? Eu ouviu alguém falar Quibeludo? Quibeludo? Quibeludo é um golpista maior de todos. Ai, não. Ele é mais miserável do que qualquer um aqui dentro dessa casa. Quibeludo não presta. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou fazer o que logo na hora. Iiiiiiii... Zifo deu. Zifo, trabalha pra ele. Zifo. Zifo deu crédito ruim. Esse cartão não funciona. Esse é chip ruim. Mas, peraí. Se o chip era falso, como é que o telefone tava funcionando? Ai, peraí. Deixa eu ver isso, gente. E não tem internet, realmente. Ela pegou a internet do seu alfai. O alfaiate que mora aqui do lado. Ih, ele deve ter desligado o modem. Ah! Foi você. Teve um dia que eu tava passando na rua e falou, gostou? Foi eu? Aí eu falei, é você. Aí eu falei assim, posso te mandar o mood? Aí eu falei, pode, mas eu tô sem internet. Aí ele falou assim, usa aqui meu wi-fi. Então aconteceu isso mesmo. Que aí eu saí de lá, mas o wi-fi do seu alfai ficou aqui. Olha como ele é lindo. Olha só. Caramba, aguenta ver. Amor, esse aí é o meu empresário internacional. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele trouxe a Oceane, trouxe a Beyoncé, Shakira, até o Patatipatatá. Que Patatipatatá o quê? Ele falou pra mim que era empresário da Shakira. Larga, enganou você, Edu. Edu é boba, ele enganou. Esse daí é o nosso vizinho, o seu alfai. É. O quê? É o alfaiate. Mas gente... Entrei no ovo, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde eu devia? Entrei do ovo. Saí do ovo. Tô chocado. Pois é. Caímos no golpe, viu? É, esse é um clássico golpe desse safado, queridino. Dessa vez a gente dança a internet. Ele falou que queria fazer a dança de uma xixi. Um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíches. Mas que assim? Como assim? Ele ia dar conta, ele ia aguentar. A gente ia triçar, ia fazer com a gente? É isso? Ai, gente, eu tô passando mal. Eu vou vomitar. Socorra! Socorra! Quer saber? Eu também, eu também. Eu tô passando mal, gente. Eu preciso tomar noção e tomar pelo menos um sublingual. Eu preciso disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora na casa dele, dar três tapas na cara dele, que é mais um monte dele. Ai, Deus desligado. O seu alfai desligou o wi-fi. Ou seja, desligou o modo e temos internet. Sem internet. Atenção, pessoal. Olha, seus problemas acabaram. Sério? É isso aí. A melhor internet das Arábia. Eu e o Bebetão fizemos essa traquitana aqui, entendeu? E aí nós vamos ter agora internet ilimitada e o melhor. De grátis. Peraí que eu vou ligar. Vou ligar e botar pra funcionar. Peraí. Aqui, ó. Aí. Olha que maravilha. Gente, gente. Não tá pegando? Não tá pegando nada. Gente. Gente, eu tenho uma notícia horrível pra dar. Eu tava no mercado, tentando pegar uma internet grátis. Isso aí, as pessoas me reconheceram. Tipo, olha lá, grátis do buraco. E aí fora, assim, vem cá que a gente vai dar o seu prêmio. A gente vai te levar pra você conseguir pegar o seu prêmio. Pelo amor de Deus. Mas qual é o prêmio, Jéssica? É, Jéssica. Então, o prêmio... Eu achei que fossem ser barras de ouro, né? Mas não, eles colocaram o nome da múmia de Jéssica. 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 E eles ainda assim, vamos fazer uma homenagem. Aí desenharam a minha cara no sarcófago da múmia mais velha do planeta Terra, cara. Que honra. Minha filha amada, ainda bem que você foi homenageada. E olha, o dia da gente hoje foi muito difícil. Mas ainda bem que nós somos uma família e temos uns aos outros, né? Só não temos internet, né? Opa. Que isso? Gente, tá chegando mensagem pela internet pra mim. É meu filho. Ele tá falando que não vamos ter mais problema com a internet. Na verdade, foi eu que esqueci de pagar a conta. Gente! Gente, eu tô com muito dinheiro. No Brasil, meu pai ganhou um monte de dinheiro no bicho. O que que foi? Ele jogou uma merdinha no peru e deu na cabeça. Caramba! Então você tá rico. Gente, eu também tô bombando aqui. E olha o fã clube novo que fizeram pra mim ter mais seguidores do que Patrícia Manoela. Larissa Larissa. Larissa Larissa Manoela. E você, Sanderson, aconteceu o quê? Alguma coisa boa? Nada. Ah, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque a gente é uma família feliz, unida e conectada. Viva a internet! O que você tá fazendo? Nada. Nada. Não estou fazendo nada. Nada. Ah! O que que caiu aí? Nada. Não caiu nada. Eu estava pegando a minha cara que está na chão desde que eu descobri que talvez eu perca meu emprego. O resto está maravilhoso. Então para! Perdeu o emprego? Como assim? Digamos que eu quebrei a minha suerte. E, cara, não vamos falar de sorte porque a minha hoje está em cacos. Você acredita que eu já comecei o dia queimando 18 bifes? É, é? E pior, estou aqui mandando mensagem pro meu novinho, ó. Mohamed Maduro, né? Nada. Ele não me responde. Pra piorar a situação, acordei com uma espinha do tamanho do fusca aqui no meu nariz. Olha, dia estranho esse, viu? Estranho, dona Adil. Estranho foi o dia que eu usei um biquininho de onça, muito pequeno, que não cobria nem o meu seio. Esse dia aqui está horroroso, terrible. Está terrível mesmo. E o que que acontece? Eu vou ter que pegar dinheiro da nossa caixinha pra poder comprar os bifes que eu queimei. E você sabe o que isso quer dizer? Que a gente nunca vai ter dinheiro pra voltar pro Brasil. Ai, meu pai, vou te falar, Alejandro. Parece que tem uma urucubaca aqui em cima desse palácio. Eu sou me sentindo muito culpado. Culpado? Como assim? Por quê? Eu não disse culpado. Você acabou de dizer, estou me sentindo muito culpado. Não, culpado. Não disse culpado. Acabou de falar culpado. Não, não falei culpado. Falou o quê? Eu disse curvado. Eu sou muito, muito curvado, mas agora não sou mais. Eu sou ótimo. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Ai, meu maior. O que foi? Sabe aqueles dias que parece que tudo tá gritando assim? Não levanta da cama, hoje vai dar tudo errado. Acordei cedão, fui lá jogar futebol com o time que eu tô aqui nas Arábias, né? Pior derrota da minha vida. 8 a 1. Não, pelo menos fez um gol, né? Foi contra. Nossa, tá ruim mesmo, hein? E pra piorar, ainda levei um cartão vermelho. É porque eu fiquei nervosona, né? Aí deu um chutão lá. Passou por cima do juiz, voou lá pra fora do estádio, fui expulsa. Agora vou ter que pagar uma bola nova. Fafá! 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 Ai! Fafá! 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 Agnes, que passa? Ah! De torto... Repetindo! Traguem as portas e as janelas do palácio, por favor! Mas o que que aconteceu? As plagas, as plagas estão todas soltas atrás de mim, queridas! Carro! Pragas! Pragas! Praga, praga, tipo gafanhoto, escorpião, hã? Pior! Crianças! Crianças! Tá exagerada, hein? Crianças já, ô! Exagerada? Meu amor, eu não consigo me dar bem com criança! Não tem noção do que é isso! Uma vez eu fui animar uma festa de Mamãe Noel! Só pra crianças! Só pra crianças! Não sei de onde tiraram tanta coisa, mas tanta coisa que eu fiquei... Porque acharam que era um tal de French! French? Grinch! 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 Nem sei o que é isso! Ah, para, gente! O que que é Grinch? Não é do nosso tempo! Eu só falei porque tá no texto! Grinch! Grinch! Grinch, eu mostrei o verde que quer acabar com o Natal! Ah, que palhaçada, gente! É tão bonito! Imagina você! Imagina que eu tava fazendo um turismo maravilhoso em cima de um camelo, gente! Fazendo aquela rota maravilhosa, cheia de areia, passando perto de um estádio de futebol! De repente, meu bem, você não tá entendendo! Eu tava linda, mas linda! Linda? É! É fake news! Isso! Deixa a múmia falar! O que que é isso? Fala! Águiles! Adorajou! A senhora tão querida! Eu mostrei que eu tava tão lindo naquele camelo! De repente, do nada, meu bem! Apareceu um bando de crianças! Sabe de hoje de onde! Trotaram tudo! Nossa senhora loucura! Aí o camelo tombou? Pior! Deu uma bola, sabe de hoje de onde! Deu na cabeça do camelo! O camelo relinchou! Nunca vi camelo relinchar! Mas comigo relinchou! E pá! Me jogou no camelo! Eu fiquei assim, toda cagada! Olha que horror que é isso! Hombre do visto, eu não sou culpada de nada! Eu não quebrei nada! Então, eu vou lá pra dentro! Terminar minha faxina sem quebrar nada! Com licença! Com licença! Com licença! Grinch! Grinch! Que isso que é isso! Olha só que é um... Por mais de... Eu tá randando no deserto, né? Ah, tá randando! Tá randando! Tá randando! Tá randando! Aí que eu tá randando, eu parei! Niquinho eu parei! Vi três cupão! Me abaixei pra pegar os cupão! Que me abaixei pra pegar os cupão! Tava escrito no cupão, Vale você comer um kebab lá na tenda do aquele rapaz do kebabado! Vou te mostrar! Ninguém entra! Ninguém sai! Roubaram meus cupão! Eu quero meus cupão agora! Que a paz do deserto recaia sobre vocês! E que as dunas douradas do deserto... Cala sua boca! Você não ouviu falando? Ninguém entra! Ninguém sai! Que você entrou foi você! Que roubou meus cupão! Eu quero meus cupão aqui na minha mão agora! Olha só! Pelo amor de Deus! Eu nem entrei em cena! Já tô sendo acusado do negócio que eu não fiz! Olha, eu até admito! Que uma vez eu já mijei dentro do poço! Eu já roubei papinha de criança porque a papinha tava uma delícia! Agora, roubar cupão! Como eu não roubei nada! Que eu estava em casa me convalescendo! E eu não sou disso, né querida? Porque eu tenho formação! A não ser certas pessoas que já me roubaram sim, sabe? A paciência! Viu, querida? Foi você que roubou! Olha, francamente, ser acusado de roubar alguma coisa... Justo eu, uma senhora aposentada... Se estivesse no Brasil, pegava BRT de graça! Que eles, pelo amor de Deus, não aparecem! Não vou ficar aqui ouvindo essas coisas! Não preciso nem passar por isso! Vou tomar meu trolo, vou tomar meu analgésico! Se eu estivesse com ribanceiro, eu te empurrava! Que isso, ó... Foi que essa múmia conhecida de vocês? Para de debochar da Agnes, tá? Agora eu vou falar uma coisa bem séria com vocês! Esse negócio de a gente ficar acusando as pessoas sem ter certeza... Não tá legal, tá? O Madi, você vai me desculpar! Eu perco a minha paciência! Eu perco a minha compostura! Mas eu não perco comida! Não mexe com as minhas comidas! Tida, Tida, você acalma que eu acho que eu tenho um suspeito, tá? Vou lá, vou pegar seus cupons, vou pegar os cupons... Vou trazer tudo aqui pra você, amém? Vocês estão fazendo mau juízo das pessoas! Não pode! Eu tô falando desde cedo que tem alguma coisa estranha aqui hoje nesse palácio! Ai... Dona Jo, não é só aqui, não! Não? O mundo tá doido! Tão acontecendo várias coisas estranhíssimas! No Japão, sabe o que tá acontecendo? Os pombos! Os pombos estão com piriri! Estão cagando na cabeça das pessoas! Eu não quero saber quem cagou na cabeça de quem! Eu não quero saber se limpou a bunda ou se não limpou! Eu quero saber do meu escupão! Eu tô cansada! Eu quero o meu escupão! É o seu escupão que você quer! Esse é o problema? Eu vou no deserto, eu vou arrumar um jeito de te trazer os teus kebabs pra você parar de reclamar! E, ó, vou trazer também umas coisas pra gente fazer uma simpatia aqui, pra dar uma melhorada no astral desse castelo, porque isso aqui tá muito pesado! Ai, gostei disso! Faça isso mesmo! Mas aproveita! Faz um favorzinho pra mim! Claro! Compre uma carne assim, pra bife, tá? Que eu tô precisando repor! Acho que eu queimei, porque eu tô atrasadíssima com as minhas quentinhas, com as minhas friinhas! Faz essa gentileza! Então, quebe pra Tereza, bife, pra Dona Jo bater bife, tá bom! Tô indo lá! Eles acham que eu vou ficar aqui chorando? Não! Vou a nada! Eu vou ficar jogando praga! Agora a gente levanta a pasta na cabeça! Ai, eu preciso esconder essa estatueta! Mira! Aqui! Aqui está bom! Está bom! Perfeito! Corpito escondido com sucesso! Agora só falta a cabeça! O que você está fazendo, Alejandro? Nada! Nada! Não está fazendo nada! Eu estou dando de mamã pra essa almofada! Alejandro, pare com essas desculpas esdrúxulas! Eu sei que você está com os cupons da minha madrinha! Aqui, cubana! Devolve agora meus cupons! Ai, que justiça! Que grosseiras! Eu não sei nada de cupones! Confessa, Alejandro! Confessa! Está bem! Está bem, te confesso! Ir! Ir! Vai! O namorado de uma amiga! De uma amiga! De uma amiga! De uma amiga! Cubana! Eu não sei o que você está falando! Eu não quero saber! Tenho raiva de quem sabe! Eu quero os meus cupons! Ou você me dá ou te arrebelo! Me dá! Me dá meus cupons! Ô! 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 Que isso? Que bagunça? Que isso? Bagunça! Terezinha, ó! Trouxe o sorvete pra gente fazer a nossa simpatia! Tá? Tá aqui! Você agora me espera! Que eu estou agora interrogando a cubana! Depois eu falo com... Cadê a cubana, Regineu? A culpa é tua! Se você não traz o sorvete agora e não entra, a cubana não foge! Eu vou atrás dos meus cupons! Eu, hein? Sei! Gente, eu querendo ajudar! Trouxe o sorvete atrás o episódio inteiro desse sorvete aqui! Fala sério! Poxa vida, galera! Onde será que está esse cubano, bigodudo, que come salgadinhos, solta pum, usa peruca e que quebra a estatueta? Pera aí, gente! Será que aquela bruxa que disse que não era bruxa é o cubano vestido de bruxa? Eu não entendi nada! Eu estou mais perdido que piolho na cabeça de careca! Pera aí! Sabe o que eu acho que é? Eu acho que tem tudo a ver com aquela múmia cheia de ácaros! A Múmia! Para! 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 Oi, Lu! Pode uma coisa! Pode uma coisa! Vocês parem de me chamar de múmia! Eu sou uma senhora de respeito! Eu não sou múmia! O que que é isso? Que tá todo enfrechado igual a uma múmia. Você mora num palácio igual a uma múmia. E assim, eu não vou perguntar a sua idade, porque a falta de... Pera, 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 pera. Tá bom, então eu sou múmia, então eu sou múmia. O que é que tem que ser múmia? O que é que tem que ser múmia? Tá assustado? Vai ficar, hã? O que é isso? Pessoal, fala, amor, pode falar. Fala. Mas se você tiver mais de mil anos, você com certeza é uma múmia. Tá bom, então eu sou uma múmia. Mas sou uma múmia VIP, sou uma múmia digital influencer. A gente já entendeu. Você é uma múmia digital influencer do bem. Ah, muito bem, muito bem. Tá vendo só? A ditinha nem vai te assustar mais. É. O que vocês estão procurando que eu posso fazer por vocês? Nós viemos de longe pra fazer uma investigação. Investigação, muito bem. Mas as nossas pistas estão confusas. Tem. E você vai falar alguma coisa, meu bem? Você vai falar alguma coisa, meu bem? Você vai falar alguma coisa, meu bem? É, a gente é outra. Maravilhosa, gente. Olha isso. Tá incrível. E pensar que eu com 10 anos não era assim. Ele tava brincando de pique no interior, bem bicha rural. Já tô na televisão, olha isso, já tá. Ih, nós viemos de longe pra fazer uma investigação. Hum, investigação, sim. A gente precisa encontrar uma estatueta. Uma estatueta? É, a gente só vai embora depois de encontrar ela. Então, a Tietinha vai dar uma dica pra vocês que vale milhões. Se às vezes você está procurando uma coisa e não encontrou, é porque você não foi ainda no lugar certo que tem que ir. Capitão? Sim. Fui. Fugiu do Alejandro? Não, não, eu não sou o Alejandro. Eu sou uma vieja amiga de uma amiga, de uma amiga dele. Eu sou o Alejandro. Ô safada, eu quero meus cupons. Devolve meus cupons, ô safada. Alejandro, cadê minhas perucas, cara? Eu vou dar na tua cara e eu vou ficar sem falar com você durante 30 anos, hein? Eu não tenho nada a ver com a peruca, com os cupones. Eu prometo, eu acredito em mim. Eu sou uma cubana inocente. Você pode provar que não foi você que pegou? Podem acreditar, o cubano tá falando a verdade. Quem são vocês? Não, pode ser, só pode ser Corme, Damião e Dou U. Eu prometi esse ano da doce de Corme, Damião. Não dei, ex-viera que me perturbar. Não tem nada disso, Tereza. Não. Esses aqui são os meus amigos detetives internacionais maravilhosos, poderosíssimos. Inclusive, ó, acharam minhas perucas. Espera. Antes a gente precisa contar como a gente resolveu esse caso. Ué, mas não é óbvio, gente? Vocês perseguiram ela errando, descobriram tudo, descobriram até o esconderijo dele e acharam tudo. Nada disso. O cubano bigodudo é inocente. Nós encontramos as perucas no box do... seu chuveiro. Esqueci completamente que eu tinha colocado minhas perucas pra tomar banho. Obrigada. É mesmo, gente, vocês são maravilhosos. Tá totoquinha, né, viado? Tá totoca. Tô louquinha. E também encontramos esses cupons aqui dentro dessa calça que tava na máquina pra lavar. Eu esqueci, linda, que eu botei meus cupons no bolso da ca... Coisa linda, princesa linda de titia. Menina, tu fez farolceiro? Que tu não fez, tu lembra muito ela. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Sabia, garota. Podia dizer que tu ia ter saído de mim. Minha cara. Viram? Viram? Eu sou inocente como um bebê. Não, 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 não. Nem tão inocente assim. Você tem culpa de uma coisa bem pior. Rubana, se for alguma coisa contra mim, você fala agora. Ah, nossa, Tereza. É, não. Calma, calma, calma. Ó, vou parar por causa das crianças. As crianças que me acalmaram. Uri, obrigada. Vou parar porque as crianças me parou. Eu vou contar o que aconteceu. Na verdade, você quebrou a estátua do faraó. Estátua? Que estátua? Essa estátua. E foi graças a essa estátua ter sido quebrada que se espalhou um azar imenso pelo mundo todo. Mas tá bem? Sabia, já quebrei essa estátua. Tá bem? Da Nádia. Não contem para ela, por favor. Não contem que ela é muito mal. Mas relaxa, relaxa que a gente se protege. A gente está junto, a gente dá um golpe de capoeira nela. Tudum, tum, 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 tum. Ah, aqui, ó. É só passar essa supercola na estatueta que o azar vai passar. Você tá vendo que criança inteligente. Ai, que lindos. Então, podemos ir para casa. Mais um mistério resolvido para os... Detetives do Prédio Azul. Ah, então vocês são os famosos detetives do Prédio Azul. É, o Severino, porteiro de vocês, é cliente fiel das minhas quentinhas. Ah, é verdade. O meu tio sempre fala que ele adora as quentinhas da Dona Jo. Ai, que bom. Mas, peraí, definitivamente, o que vocês estão fazendo aqui nas Arábias? Peraí, o que vocês estão fazendo aqui nas Arábias? Não, a gente não vai contar essa hora. Não assiste no Globoplay, o primeiro e o segundo episódio. Titia colocou uma bota aqui em mim, tá machucando o pé. A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora pra casa também, sim. Adoro. Aqui, minha bolsa balanceada. Olha isso. Gostaram? Para de me olhar, Reginell. Hoje tá um dia feliz, né, gente? É o dia que eu comemoro minhas bodas, gente. Sete meses de casamento. Vocês acreditam nisso? Sete meses. E a gente comemora o quê em sete meses? É bodas de purpurina, né? Agora, eu até fiquei em dúvida se é bodas de purpurina, se é festa fantasia, porque você tá vestido de coroa de flores, né, sua fantasia? Ai, que funho... Que isso aqui? Gente... O tapete, cuidado. Tropecei aqui na sua inveja, mas isso não vai me derrubar, seu babaca. Calma. Eu... Vamos pensar positivo. Seguinte, me ajuda aqui na decoração. Eu tô precisando da sua ajuda, Luiz. Por favor, me ajuda. Eu quero decorar isso tudo aqui com muita purpurina. Só que hoje, meu querido, eu não trabalho. Hoje, eu sou convidado. Hoje, eu tô aqui pra ser servido. Me serve, vadia! Ela tá incorporada. Piado. Baixou uma Jéssica mal-humorada do nada, agora. Jéssica, que carinha é essa, meu amor? É a única que eu tenho. Faz harmonização, minha linda, que vai te ajudar bastante. Eu tô super preocupada com a minha carreira, tá? Eu tô perdendo seguidores. Por favor, gente, me segue aí. Por favor, tá? Eu tô com medo que isso seja, sei lá, a minha queda. Não, meu amor, mas você nunca esteve no topo, tá? Pra estar em queda, você precisa ter estado no topo em algum momento. Nunca esteves, nunca estarás. Olha, conjuga-se muito bem o português. Eu vou te falar uma coisa, você sabe o que é ser pobre. Não, fala não também. O que é chegar num shopping e não ter dinheiro pra comprar os itens básicos? Um carro blindado, uma joia, um diamante? Jéssica, numa boa, posso te dar uma sugestão aqui? Eu acho, meu bem, que você também deveria, sei lá, se reinventar, fazer uma coisa diferente, sair da sua zona de conforto, tipo, fazer uma coisa que você nunca fez, sei lá, trabalhar. Cara, que mania que vocês têm de achar que digital influencer não é uma provisão, não é um trabalho. Você, digital influencer. Má influencer, né? Só se for. Gente, por favor, eu preciso dar uma enquinada na minha vida, cara. Eu preciso arrumar uma grana, eu tô precisando de dinheiro, gente. Ó, então eu tenho uma sugestão pra você. Fala. É o seguinte, eu conheço os caras aqui do deserto, os beduíno, entendeu? Sim. Tô falando com eles sempre. E esses caras sempre têm uns trampos, assim, uns serviços, uns negócios. Tudo que eles fazem, paga muito bem. Gente, maravilhoso. E tem vaga pra quê? Eu faço qualquer coisa, eu atendo. Tem muita coisa, muito trabalho show. Tem, assim, babá de camelo, tem test drive de tapete voador, tem também um negócio legal que vende guarda-chuva no deserto. Dá muita saída, é muito bom. Não, isso eu não vou estar aceitando, desculpa, não tem como fazer isso. Jéssica, como eu ia me esquecendo. Um amigo meu que é encantador de cobras, abriu vaga com ele agora, ele tá aceitando currículos. Gente, você é maravilhoso, porque no Brasil, encantei várias cobras, tá, meu bem? Aliás, me deu uma saudade, assim, no Brasil, sabia? Tô pensando em voltar pra lá. Eu não volto pra lá, não. Porque isso aqui é uma loucura. Você sabe que quando eu abri a minha mala na frente desse pessoal, os beduínos, eles gostam de tudo do Brasil. Eles quiseram comprar tudo. É uma loucura. Se eu fosse uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não tem ética, sabe? Uma pessoa ruim, uma pessoa picareta, uma pessoa que engana os outros, entendeu? O que eu poderia fazer? Era pegar a areia do deserto e vender como se fosse a areia da praia de Copacabana, porque eles comprariam com certeza. Regineu, você é o gênio. Eu vou lá, eu vou lá e vou fazer isso, eu vou vender milhões de garrafas. Cara, vocês são muito golpistas, eu jamais cairia numa dessas. Ó, ó, Ferdinando, ó o que você fez com a buzélio. Ficou esperando as bodas? A cara de sono dele aí, ó. É, tô muito cansada mesmo, eu vou tirar uma cochila de três dias. Depois que eu dei a quarta pra Tereson, eu me sinto um exilado, não consigo mais... Ah, não vai tirar a cochila nenhuma, né, tirar a cochila. Vai vazada aqui, que eu tenho que decorar essa sala toda, você também vaza. Eu? Que eu tenho que botar purpurina nisso aqui tudo. Nossa, eu não vou ficar aqui não. Nem mais um segundo aqui nesse ambiente. Ferdinando, por favor, você por acaso... Falou purpurina? Falei, purpurina. E são 32 quilos que tem nessa bolsa aí da balanceada. Não, 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 purpurina, não, purpurina, não faça purpurina. Purpurina rara, não pode fazer purpurina. Esquece purpurina. Fica esse show todo por causa de uma purpurina. E é difícil de achar, né, menino? Pedir pra uma amiga minha comissária trazer pra mim, porque eu não acho aqui nesse lugar. Você não acha porque que purpurina ser proibida por lei? Que proibido? Que proibido? E o pessoal faz o que aqui no carnaval? Os bichos se montam como? Colocam papel iluminado e os bloquinhos. E a minha luz é de LED. Não, não, é que purpurina contém substâncias químicas que fazem mal ao meio ambiente. Mas a minha é biodegradável, fiado. É, mas mesmo assim, purpurina fica no corpo da gente e não sai nunca mais. Eu mesmo tenho uma purpurina no meu corpo desde 1987. Ah, tá, mas aí eu já não era nem nascido. Não sei o que falar pra você. Purpurina foi proibida aqui. Se livre disso, Ferdinando. Corra, biba, corra. Não, não tem que me livrar disso, meu amor. Eu sou nascido e criado na purpurina. Eu sou batizado. Eu fiz a cabeça na purpurina, lindo. Ferdinando, é melhor você aceitar. Aqui, você é o fora da lei. Você não passa de um traficante de purpurina. Que horror! Gente, que horror! Eu não quero ser queimada no mármore do inferno, gente. Fica tranquila. Eu vou conseguir um jeito de deschavar essa bolsa, como vocês falam. E quando estiver tudo tranquilo, a gente se livra dessa B.O. Grata, muito grata. Ai, gente, tô com medo disso. Imagina, eu ser escurratada aqui. Não quero. Eu não quero ir pro mármore do inferno. Eu falei um monte de coisa que eu não podia falar. Desculpa. Tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Tá bonita? Tudo bem? Oi, Jessie Lovers! Bom, só passando aqui pra falar pra vocês que eu tô super feliz aqui nas Arábias. Bem princesona mesmo, porque casei com o meu príncipe. E tenho uma novidade pra vocês. Tá? Eu virei artesã. Artezuda, né? Mesmo. E tô vendendo aqui umas garrafinhas com areia diretamente de várias praias all over the world. De todo mundo, eu quero dizer. Então, tem areia da praia de Praia Grande, tem de Cancun, tem de Miami, tem de Niterói, e tem areia do Meyer. Olá, 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 olha, Jessica. Olá, areia do Meyer. Só se for areia da sujeira de las ruas. Porra! Você está estragando o meu material de divulgação, cara. Desculpe, desculpe, Gisequina. Eu estou muito desequilibrada hoje. Estou vendo. Eu estou completamente louca porque ainda não consegui comprar o presente de mim, maricão, maridão. Seus problemas acabaram. Eu estou vendendo agora os meus produtos artesanais. Eu sou uma empreendedora microempreendedora, mas empreendedora eu estou. Você pode escolher. Temos areia aí do mundo inteiro. Tu queres que eu compre garrafitas de areia? Não, não são só garrafitas de areia, tá? Essa garrafa aí contém histórias, sentimentos, memórias. Por exemplo, essa daqui é cheiro de neca com look. Que delícia! Essa é uma areia diretamente da área mais gay ali de Ipanema. Posto 8, ali em frente à Farme. Entendeu? Se bobear, se você sacudir assim um pouco, ela tem DNA aqui desperdicando. Com certeza que ele deixou na praia alguma noitada, alguma pegação. Juro, Gisequina, está certa. Tu queres razão. Ferdinandito adora la playa de Ipanema. Eu quero, eu quero sacar a fita, eu quero agora. Sim, tá, pode levar. Mas primeiro faz meu pix. Jéssiquita, já estou no pior momento de minha vida. Eu não posso fazer pix. Eu não posso passar um cartão de crédito. Ultimamente, não estou nem passando cheque. Então, pode ser essa caixita. Essa caixita. Caixita. Ai, que horror. Ai, que cafona. Ai, Ferdinandito tem um mau gosto horrível. Mira. O que você está fazendo aqui, Alejandro? Diz pra mim que isso é uma miragem e que você não estragou minha festa surpresa. Não, que festa surpresa, que nada. Maricão, já estou aqui por causa do nosso aniversário de casamento. Sabendo que estou aqui por causa de vocês. Porque tu és o maricão de minha vida. Tá. Mas para com esse romantismo, tá? Hoje eu quero ver você bem cachorra. Para. Para de me seduzir. Para de me seduzir, seu louco. Assim você deixa a sua xerazade nervosa. Para. Você gostou da festa surpresa? E olha que isso é só o primeiro dos presentes. Ai, tens outro presente? Aham, aham. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, não está aqui. Ah, está aqui. Só mostrar para você. Olha isso aqui que eu preparei para você, Alejandro. Olha isso. Todo enveludo. Todo enveludo. Veludo. Toma. Ai, na cueca. Ai, que lindo. Que lindo. Muito lindo. Tu tens muito bom gosto. Que bom que você gostou. Fico comovida. Fico emocionada. Agora eu já estou ansiosa pelo meu presente. Com certeza você se engajou e comprou uma coisa maravilhosa para mim. e muito ouro em salá. Claro. Claro que sim. Claro que sim. Meu presente é muito especial e vai te levar para outros lugares. Paris, Nova York, Milão, primeira classe. Entrei no ovo, saí. Estou chocada. Obrigado. Então, para outros lugares imaginários. Tá bom. Eu vou virar de costas e vou contar até três então para eu encontrar o meu presente. Vamos lá. É um, é dois, é três e vou virar. Virei. O que é isso, Alejandro? O que é isso aqui? Areia, cara? Isso é areia? Por acaso eu trabalho com obra, Alejandro? Você acha que eu estou com cara de tatuí, Alejandro? Eu sou uma sereia, cara. Eu quero pérolas. Eu quero zaya. Toma isso aqui. Maricão, maricão, calma. Isto aqui é uma areia especial da Playa de Ipanema. Do posto 8. Lembra? Lembra que nós outros íamos na praia juntos ver o pôr do sol aplaudir os machos de sunga, as malas? Alejandro, você arrumou isso aí com Jéssica, não foi? Sim, foi com Jéssica. Isso aí é areia seca do deserto, você idiota. Você caiu na lábia de Jéssica. Você é muito otário, hein, Alejandro? Maricão, maricão. O melhor presente foi o Universo, ter juntado nós dois. Que fofo. Então pede para o Universo juntar essa areia toda, enfiar no meio do olho do teu... Tá, Alejandro, se você não sair daqui agora, eu vou começar com meus golpes de capoeira. Tum-tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Vaza! Ai, gente, Santa Cher, me ajuda. Eu tô na merda bizarra aqui, acho que não tem como piorar, né? Ó, aqui, ó, Feiginando, aqui, ó. Toma essa droga dessa tua sacola, que a Muzela esqueceu lá no quarto. Que isso? Tá com micose? Ai, não, não, é porque tava cheio de purpurira. E eu sou alérgico à purpurida, tá? Não faz a louca, Lobianca. Que eu sei que você é chegada numa purpurina. O quê? Para com isso! Não tô com o tempo pra gracinha de você, não. Tá bom? Filha, queria mesmo saber dessas garrafinhas aí que você tá vendendo, amor. Ai, pode ficar orgulhosa da sua filhota, porque agora eu sou uma artesã, artesuda, né? Vivo da minha arte. Sei, você tá aí de caô, né, Jéssica? Vendendo garrafinha de areia, dizendo que areia é do Brasil. Mãe, foi a única maneira que eu encontrei de me virar. Você não está mais me dando mesada, esqueceu? Eu eduquei você, pra você ser uma pessoa honesta. Só que é uma decepção atrás da outra. Percepcionada, tô eu com você. Não tá cansada de pegar pobre no Brasil, não? Vai ter que pegar pobre aqui também? Um cara pobre, paupérrimo, pobríssimo, indigente, sem teto. O que você tá falando? Bebeto! Coitado do Bebeto. E eu não tô ficando com o Bebeto, tá, amor? Pro teu governo, eu tô com um contato fixo, novinho. Mães não pegam novinhos, cara. Mãe, pega novinho sim. Mohamed Maduro. Eu só espero que ele não seja maduro do que a gente, tá? Por favor, mãe, pede pra ele comer uma garrafinha minha, pra me ajudar. Pede pra ele comer uma garrafinha minha? Você toca, né? Oi! Comade! Ferdinando do pior privado do nosso quarto, comade! Como assim? Como é que você sabe o que é ele? É claro que eu sei o que é ele. Quem é que tá cagando purpurina aqui? Quem? Ferdinando! Família, eu tô fusada. Se vocês me amam, vocês precisam me ajudar. Agora eu não tô te amando, não. Quem mandou você cagar dois quilos de purpurina lá no banheiro? Não era, cocô. Eu coloquei purpurina pra ficar tentando me livrar disso daqui. Nem consegui me livrar de tudo, olha. Gente, então, peraí. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. Porque pra Ferdinando dispensar purpurina... Realmente, vocês viram que tá doente, tá febril, o que que tá vendo? Gente, gente, deu ruim! Deu ruim! Deu carro de polícia lá fora! Ai, meu Deus! Gente, fala pra gente! Jéssica! Jéssica! Ai, meu Deus! A polícia tá aí? O carro de polícia tá aí fora! Então manda atrás de polícia! Abuzélio, você não precisa ficar preocupado, porque não tem ninguém aqui fora da lei, tá? Ferdinando, você não contou pra elas! Não! Eu me contei! Desculpa decepcionar vocês, mas... Eu sou um traficante de purpurina! E o que que tem? Todo viado gosta de purpurina, Zéio! Sério, eu não sei! Ah, tem eu gosto de purpurina, o que que tem, Zéio? O que que tem, Zéio? Eu não sei! Eu acredito que aqui nas Arábia, é lei, é proibido ter purpurina! Sem responsável, sem noção, você é competente! Vai dar ruim pra tu na cadeira! Eu vou dar, vai dar! Ai, gente, eu buguei, buguei! Calma, calma, não vai dar nada, não vai dar nada, porque não tem nada que a gente não consiga resolver com uma boa conversa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Derrui! Derrui! Ferdinando! Fode, Ferdinando! Derrui! Ai, meu Deus! Eu tô bem, eu tô bem! Não, eu tô bem! Não precisa chegar! Eu... Eu sou forte, eu vou... Eu vou superar, Jô! Eu vou superar, Paulinho! Eu já tô conformado, é a minha história! Eu vou encarar isso de frente! Adeus, plateia! Adeus, família! Tchau! Não, Ferdinando! Fica! Eu vou lá fora e vou conversar com ele! Afinal de contas, meu amor, quem é que sempre cuida de você? Ai, Tona Ju, eu vou ser minha heroína, minha mulher maravilha, minha cuca afrontosa! Eu vou, hein! Vai conversar como, comadre? Que mal fala o português, mas como é que vai falar a árabe, Zé? Fica tranquila, Tereza! Fica tranquila, eu vou emprestar a minha língua à Dona Ju! Mas assim, se policial fizer alguma coisa, você me defende! Ok, cagão, vamos! Ai, na frente eu tô mais aliviada! Vou até dançar! Tchau! 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 Tchau, tchau.